E outro time de Mato Grosso na Série C deu alegria à torcida que lotou o estádio Geraldão em Cáceres. Finazzi, Tziu e Buiu fizeram bonito e ajudaram o misto a vencer o Itu e o Taba. E olha que o Ovinegro ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti. O primeiro tempo não agradou os torcedores. Muitas faltas, chutes com bola bem distante do gol. Início do segundo tempo. Finazzi sofre pênalti, Davi cobra e o goleiro defende. Neste cruzamento, a defesa do Itu e o Taba tenta afastar, mas Thiago Tziu quase marca o primeiro. E lá vem ele. A defesa bobeia e entre dois zagueiros faz o primeiro gol. O Itu e o Taba decide entrar no jogo. Neste lance, quase marca. Minutos depois, outro susto. A pressão parece não ter fim na área do Alvinegro. Aos 43 minutos, Finazzi toca de cabeça e coloca Buiu na cara do gol. Fim de jogo. Misto 2 e Itu e o Taba 0. O time está se entrosando mais, os jogadores estão passando a se unir mais. E isso é importante para que o time possa continuar crescendo. Agradecer ao povo de Castro também, que apoiou o misto do começo ao fim. E tive a felicidade de fazer o gol e poder ajudar a minha equipe.